Bom dia rapaziada, seis e meia da manhã, quinta-feira, seis e meia da manhã, quinta-feira, dia 12, dia 12 de maio de 2022. Tempo nublado, tempo mudando, olha o jardim, academia lá, gente correndo, a senhora, a menina já correndo lá embaixo. E é isso aí, gente, mais um dia de vida, muita paz, muita tranquilidade, Deus agindo acima de tudo, porque não está fácil para ninguém. Os ânimos das pessoas estão tensos, muitas pessoas desesperadas por causa de várias situações, muitas pessoas tentando colocar suas vidas aí em dia, né? Não está fácil para ninguém, gente. Muitas situações aí, corriqueiras acontecendo, discussão, casal de família. Às vezes eu tento ser engraçado, né? Às vezes eu tento ser o palhaço da corte aí, tentando manter os ânimos em pé, mas é difícil, né? É difícil. Já falaram para mim que eu estou mudando de personalidade, né? Ah, você é infeliz. Ô, meu querido, tem situações que você tem que cair na real, né? Não adianta ser o palhaço da corte todo dia. Só que é o palhaço da corte, né? Onde tinha o rei, e tinha que ter um palhaço para fazer o rei da risada. É difícil, cara. As coisas estão tensas. E é isso aí. Quando não é financeiramente na vida de algumas pessoas, é familiar, é saúde. É, meu querido. Não dá para ser o bobo da corte, não, cara. Não dá para ser o bobo da corte, não. Tem que cair na real, entendeu? A coisa está muito séria nos dias de hoje. A coisa está muito séria. E se não... Não controlar, não... Não fizer uma revisão, A pessoa pira, viu? Se não fizer uma revisão, a pessoa pira. A pessoa fica doida. Tem muita coisa louca acontecendo no mundo, cara. Ah, você é pessimista. Você está vendo coisas que eu não estou vendo. Entendeu? Então você precisa se informar melhor. Algumas pessoas vão precisar se informar melhor. Porque eu mesmo, musicalmente, iniciei tentando fazer o povo da risada, né? Dancinha não sei da onde, dancinha não sei da onde. É... É isso aí, cara. Mas vamos lá, né? O mundo continua em pé, né? O mundo não acaba aqui. O mundo continua em pé. Mas vamos revisar aí. Vamos rever os conceitos e vamos procurar... Fazer as coisas conscientes. Se liga na televisão, é muita violência, muita notícia ruim, cara. Você acorda o dia, a pior coisa que tem é você ligar no jornal, quando você acorda o dia. Todas as vezes que acordamos, oração e... E se ligar na televisão, irmão, você fica louco. Mas é isso aí. Bom dia.